Pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar psicanálise, eu acho que o que me fez me apaixonar pela psicanálise, foi justamente a capacidade da psicanálise de questionar o óbvio, ou seja, de ir além daquilo que está aparente, daquilo que se apresenta como fenômeno. E eu trouxe aqui nesse vídeo, vou trazer aqui nesse vídeo, alguns exemplos que mostram isso na teoria psicanalítica. A começar pelo modo como Freud pensa a neurose. Freud vai dizer que a neurose é o negativo da perversão, ou seja, que por trás dos sintomas neuróticos existiriam impulsos, desejos de ordem perversa. De ordem perversa no sentido de que são desejos e impulsos que não estão de acordo com a imagem idealizada que a pessoa tem de si mesma. Então, por trás de um lavar compulsivo das mãos, um sintoma da neurose obsessiva, existiriam desejos sexuais recalcados e que se manifestam através desse sintoma. Ou por trás de uma paralisia histérica, por exemplo, existiriam determinados impulsos, desejos sexuais que a pessoa não é capaz de admitir para ela mesma. Então, quem imaginaria isso? Que por trás desses fenômenos existiriam desejos sexuais reprimidos antes da psicanálise. Também em Freud nós temos um exemplo de questionamento do óbvio em relação aos crimes. Quando a gente olha para um criminoso, a gente imagina que, no senso comum, aparentemente, que há um desejo de provocar dano. Há apenas isso, um desejo de provocar dano ao outro, um desejo de prejudicar o outro. E o que Freud mostra é que, em alguns casos de crimes, o que motiva o crime, o que pode estar por trás da motivação do crime, é um sentimento inconsciente de culpa. Então, alguns criminosos seriam levados a cometer crimes justamente para receberem aquela punição que virá a partir da descoberta do crime. A punição que vai ser devida para essa pessoa, vai ser experimentada por essa pessoa como uma recompensa justa pela culpa inconsciente que ela sente. Então, ela comete o crime para ser punida. Quem imaginaria isso antes da psicanálise, antes de Freud começar a atender seus pacientes e perceber esses fenômenos presentes e teorizar sobre isso? E outros dois exemplos vêm da obra de Winnicott. Winnicott é psicanalista inglês, pediatra. Eu falei sobre ele num vídeo anterior. Winnicott vai abordar o fenômeno da delinquência, por exemplo, na infância, na adolescência, e vai entender alguns fenômenos de delinquência não como uma expressão apenas de uma agressividade infantil, mas como uma busca por parte da criança de recuperar o ambiente de estabilidade, de segurança que foi perdido. muitas crianças que passaram por momentos de perda de estabilidade, que tinham um ambiente adequado, um ambiente suficientemente bom, e perderam esse ambiente por alguma razão, seja por separação dos pais ou por falecimento dos pais, porque tiveram que se separar dos pais por alguma razão, essas crianças podem acabar cometendo pequenos atos de delinquência, como furtos, por exemplo, com uma tentativa de dizer para o ambiente, devolve para mim aquela segurança, aquela estabilidade que eu possuía e que me foi retirada. Então, o furto, a delinquência, seria uma forma de cobrar do ambiente aquilo que foi perdido, aquilo que o ambiente retirou da criança. E um outro exemplo também da obra de Winnicott vem do modo como Winnicott pensa a doença psicossomática. Em geral, quando a gente olha para uma doença, a gente sempre pensa a doença de um ponto de vista negativo, como uma coisa ruim. Mas o Winnicott mostra que a doença psicossomática tem uma faceta positiva, porque por trás da doença psicossomática, para o Winnicott, existiria uma separação, um processo de dissociação entre o corpo e a psique. Então, para o Winnicott, a doença psicossomática seria uma forma de manter uma ligação, ainda que precária, mínima, entre corpo e psique. Então, a verdadeira doença, no caso, seria essa dissociação. A doença psicossomática viria como uma espécie de remédio que a gente se auto-administra para tentar manter uma ligação mínima entre o corpo e a psique. Quem poderia imaginar isso antes dessa descoberta Winnicottiana, dessa descoberta psicanalítica? Então, a psicanálise é um permanente esforço de questionamento do óbvio. E quem vem fazer psicanálise acaba percebendo isso muito rapidamente, logo nas primeiras sessões, de como que, no contexto do tratamento psicanalítico, nada é o que parece ser. É isso. Um grande abraço. Eu retorno em outro momento. Até a próxima. Até a próxima.